Música O Filho de Deus Que a luz do irmão será que ele fez Qual o tipo de crime que ele cometeu Um antigo empolgou, um desculposo Mas qual será o seu? Montar um grande juízo pra matar Jesus O que a presa de morte foi lançado em mim Ele tornou a escarrava, tudo pra seguir Alguém julgava-se Foi o condenado, postura ao cérebro Foi o condenado, julgando o tempo Foi o condenado, julgando o tempo O que cheirou do amor, amamou o sorrimento E todo o quadro de volta a vida A valeria que ele estava morto Foi o condenado, julgando o tempo Foi o condenado, julgando o tempo Foi o condenado, julgando o tempo Ele ensina não com2016 A valeria de bom av步 Foi o condenado, julgando o tempo Foi o condenado Aleluia! 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 Aleluia!